Quando um deck é utilizado por Jesse Cotton, Pac, DB Grinder, Chupin'Chu, grandes jogadores do cenário mundial, ele é usado por grandes jogadores em um único torneio revolucionando o metagame, e todos eles explodem, o que que acontece? Obviamente um buyout nas cartas de Predaplante, né? Eu vou explicar ao longo desse vídeo de hoje, porque você jogador de Yu-Gi-Oh!, você jogador de Destiny, você comprador de cartinhas, não deveria hypar tanto assim as cartas de Predaplante, e o porquê que elas pioram vertiginosamente depois desse torneio. E olha que elas foram péssimas nesse torneio, péssimas, péssimas, péssimas. Eu vou me alongar, né? Eu vou falar ao longo desse vídeo sobre os resultados do deck, mas o que tem que ficar acima de tudo é, cara, se você tem as coisas de Predaplante agora, se deu buyout nas coisas de Predaplante por algum motivo, vende! Vende, 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 e se você tá pensando, nossa, eu vou jogar de Predaplante no nacional, o deck é revolucionário, não sei o que, mano, não é, 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 tá bom? Então, senhoras e senhores, sem muito mais enrolação, eu preciso falar, como sempre, da jairahora.com.br, a loja mais da hora de card games do Brasil, o link está tudo na descrição, o documentário fixado, então vai lá, compra na Jairahora, lembrando que você pode comprar usando o cupom HIGHCHIPSLONJO para ganhar 10% de desconto em suas compras, e as compras acima de 100 reais, você ganha direito a participar de um incrível sorteio que a Jairahora fornece. E, além disso, por que não, a Jairahora agora tá com a opção de entregar em mãos do nacional, então qualquer pedido que você fizer no site, na hora do frete, você pode colocar lá, retirar em mãos do nacional, então se você quer suas cartinhas pra completar seu deck pro nacional, ou se você simplesmente quer economizar um frete, Jairahora.com.br é a solução pra você, fechou? Então é isso, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre a balbúrdia causada pelo Predaplante e por que que ela é injustificável, injustificável, tá bom? Bora lá. Bom, conforme eu falei pra vocês, esse deck tava na mão de uma galera muito, muito boa mesmo, tá? Era o Pac, o Jesse Cotton, o Undergrinder, o Chupincho, só uma galera realmente responsa tava jogando com esse deck, então, no mínimo, no mínimo, alguma coisa tem ali, né? E é por isso mesmo que depois de duas apresentações convincentes, como a do Pac, que aqui tava jogando na stream, e fez uma convincente vitória jogando de Predaplante, o Jesse Cotton deu um 2-0 lindo de Predaplante, a galera começou a surtar e começou a comprar as coisas de Predaplante enlouquecidamente, compra, 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 compra. Cara, eu quero explicar algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Pra começar, vocês já devem ter visto, mas nenhum Predaplante desse eu topo, e ele tava na mão dos melhores jogadores. Eu sei que, normalmente, quando eu venho aqui e eu faço meus vídeos, eu falo pra vocês, galera, não é pra ser muito orientado pro resultado, porque o resultado te engana, o resultado vai te desorientar. Mas quando você pega, pô, tinha mais do que esses quatro, tá? Mas esses quatro tão sendo os homens que eu vou dar de exemplo. Quando você pega quatro dos melhores jogadores dos Estados Unidos, e nenhum deles consegue o resultado do topo 32, pelo menos, com o deck, tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa não tá certa. Quatro dos melhores jogadores, não é possível que os quatro, ao mesmo tempo, tiveram a mesma variância negativa, né? Bom, pode ser que seja, pode ser que seja, o deck é muito bom e ninguém sabe. Mas, além disso, um outro fator muito importante de ser considerado, é que muitos de vocês viram os resultados, tipo, nossa, o Chupinchu abriu 7-0 de Predaplante, ou nossa, o Jesse Cotton fechou 8-3 de Predaplante. Porque a maior parte dessa galera aí, com exceção do DBgrinder, que acho que dropou, essa galera ficou 8-3. Mas, uma coisa que a galera não comenta, é que todos esses três aí, com o DBgrinder exceção, os outros três já citados, abriram 2-0 no ISS, seja por ser campeão de ISS, seja por ter ganho o VIP pra esse torneio. Ou seja, o 8-3 deles, na verdade, é um 6-3. E um 6-3 é uma proporção de vitória de 66%. Porque é pouco, é pouco pro padrão de Yu-Gi-Oh! É bem pouco. Então, eles tiveram que jogar dois jogos a menos, jogos esses que poderiam, ainda mais, piorar o resultado deles. O único deles que jogou o torneio inteiro, que foi o DBgrinder, não fez nem no dia 2. Ele já tava fora do torneio, antes de acabarem as 11 rodadas. Antes de acabarem as 9 primeiras rodadas, ele já tava fora do torneio. Um deck com 66,6% de aproveitamento, na mão dos melhores jogadores do mundo, né? De mãos de grandes jogadores do cenário mundial, não fez nada. Cara, você pode falar, não, mas o deck é absurdo, não sei o quê. Mas, eu acho que nesse caso, foi só uma decisão questionável jogar com as cartas de Predaplante. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o combo, mas isso é basicamente o porquê vocês não deveriam estar sendo orientados pelo Predaplante agora, porque ele não é a melhor versão do Despia. Isso é, mano, resultado, resultadoista, né? Não gosto de ser resultadoista, mas acho que nesse caso a gente pode usar o resultado pra gente enxergar alguma coisa, além de ver os decks que a galera usou. Quatro Despias toparam, nenhum com o Predaplante. E olha que os Predaplantes estavam na mão de uma galera pica das galáxias, né? Então, dá aqui o jogo do pack. Aqui, o Chupinchu, ele fez um post no Facebook, onde ele mostra a lista dele. Ele mostra que ele ficou X3, coitado, não sei o quê. Aqui, ó. Que ele foi do 7-0 ao 7-3. Só que ele abriu 2-0. Então, ele foi do 5-0 pro 5-3, né? E aqui, o decklist do DB Grinder, que essa decklist aqui é onde eu irei me aprofundar mais um pouco. Ao longo desse vídeo, o DB Grinder mostra a decklist dele. Uma decklist bem diferente da do Chupinchu e bem diferente do que a gente entendeu que é a decklist do Jesse Cotton. A gente teve um palpite de como é que é a decklist do Jesse Cotton. São coisas bem diferentes entre si, com pequenas alterações, pequenas mudanças e tal. Mas, o que deve ser importante é, pra começar, os resultados de todos eles, né? Não relembrando, os resultados de todos eles é bem, bem expressivo. E, outra coisa. O DB Grinder mesmo, ao longo desse vídeo, ele fala. Pô, cara, não dá pra jogar com esse deck. Não dá mais pra jogar. Depois que esse deck vira público, ele fica péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Depois que esse deck passa a ser conhecimento público, as interações são melhor dadas contra ele. O deck passa a ficar tenebroso. E ele, na minha concepção, pelo que eu testei, porque eu dei uma testadinha com esse deck. Eu testei um pouco com esse deck. E, na minha concepção, testando com esse deck, o problema maior dele é que você começa a ficar muito sensível e perder ainda mais pras coisas que você já perdia. Fora que a minha horror de Déspia é desesperadora, cara. Se você está de Preda Plant Déspia contra um Déspia normal, a matchup é meio ruim pra você, tá? É meio ruim e eu vou explicar o porquê. Então, com o deck list do DB Grinder, eu vou mostrar aqui pra vocês e eu vou explicar o que as cartas de Preda Plant fazem. As cartas de Déspia, o Fallen of the Base, as cartas de Branded e tal, eu acredito que vocês já estão direcionados, já sabem o que elas fazem. Então, vamos explicar agora a engenha do Preda Plant. Começar pelo Scorpio, que é o melhor Normal Summon desse deck. Basicamente, o efeito dele é normal, quando ele é normal Special, tu manda um monstro da mão pro cemitério e faz Special Summon de um Preda Plant do deck. Fácil. O Preda Plant que você normalmente quer trazer com ele é a Cobra. Porque a Cobra, quando ela é invocada por invocação especial pelo efeito de um Preda Plant monstro, tu pode adicionar uma polimerização Spell Card ou uma fusão Spell Card do seu deck pra mão. Esse combo aí já é bem antigo, a gente já viu o sendo usado várias vezes, mas no Preda Plant ele muda completamente de figura, porque você começa a usar os outros suportes. Como tais quais, por exemplo, o Clem. O efeito dele é bem fácil. Durante sua main phase, você pode fazer Fusion Summon de um Dark Fusion Monstro do seu extra deck, usando este card na mesa e outros monstros na sua mão, campo ou monstros com Predator Counter que o seu oponente controla como matéria de fusão. Uma mecânica bem legal desse deck aqui é que ele trabalha muito bem com Predator Counter. E aí você vai colocar os Predator Counters nos bichos do oponente e todas as cartas dão alguma maneira de interagir legal quando o bicho tem Predator Counter. O que vai ser muito mais importante quando eu voltar e explicar os Dragões Tapelha, mas vamos por partes, né? O Beav Slip, né? Beav Lisp, efeito dele é bem fácil. Cuidado e mandado pro cemitério, tu adiciona um Predator Punch Monstro do deck pra mão. Se o monstro com Predator Counter tá na mesa, você vai respeitar a sua mão dele do Grave e ele sai banido quando ele sai do campo. Beleza? Ótimo. Fácil, efeito bem parecido com o do Tragedy, por exemplo, né? A Bufolícula é uma das cartas que a galera tá usando uma só, o Baby Grinder acabou optando por duas. O efeito que realmente importa dele é o da escala. Durante sua main phase, você pode fazer a Fusion Summon de um Dark Fusion Monstro do seu extra deck usando o monstro da sua mão ou do seu campo como matéria de fusão. Ele ainda tem um efeito de monstro aqui, que se ele é mandado pro cemitério ou colocado face-up no extra deck porque foi usado como matéria de fusão, tu pode adicionar um Dark Pendulo Monstro do seu extra deck pra mão. O que é bestinha, beleza? Normalmente você usa um só porque você considera ele um brick, como se fosse uma polimerização eterna, né? Aqui você tem também a Preda Plant Trenches, que o efeito de escala dele basicamente diz que você pode usar os monstros Preda Plant na sua escala como matéria de fusão. E se ele é mandado pro cemitério ou adicionado por extra deck face-up porque foi usado como matéria de fusão, você pode escolher monstros na mesa até o número de monstros que você controla e coloca um Predator Counter em cada um. E todos os monstros que tem nível 2 ou maior viram nível 1 enquanto eles estiverem nesse counter, certo? Certo. Tem também a Stay Sailor Romarin, que resumidamente o que importa dele é o efeito secundário, de quando ele é mandado pro cemitério por um efeito de card, você pode mandar o nível 5 ou menor planta do deck ou extra deck pro cemitério, o que pode ajudar bastante em alguns cenários. Ainda nas spells nós temos a Preda Practice, que faz a special de um Preda Plant da sua mão, e aí depois pode adicionar um Preda Card do seu deck pra mão. E, além disso, até o final do turno, depois que essa carta resolve, você fica travado em fusão. A Preda Prime Fusion e a Preda Planning foram duas cartas que a maior parte dos autoristas não usou, o Labor Giner usou, mas eu ainda acho válido explicar. A Preda Prime Fusion, perdão, se um Preda Planning monstro tá na sua mesa, você pode fazer a Fusion Summon de um Dark Fusion monstro do seu extra deck, usando monstros de qualquer um dos campos com matéria, incluindo dois ou mais Dark Monstros que você controla. Bacaninha, né? Funciona. E tem a Preda Planning, que teoricamente é a carta mais absurda desse deck, feito muito básico, você manda um Preda Planning monstro do deck pro cemitério, coloca um Predator Counter em cada face-up monstro no campo, e, se você o fizer, quando você fizer isso, os monstros de nível 2 ou maior passam a ser nível 1, enquanto eles tiverem o Predator Counter. O efeito que importa, resumidamente, é esse. E por que tudo isso de Predator Counter é tão legal, Rafael? Porque tem aqui o Dragon's Tapelha. O Dragon's Tapelha é esse, que tem um efeito de colocar um contador de Predator, beleza, mas o efeito mais importante é que ele nega a ativação de efeito dos monstros oponentes que tem um Predator Counter. E aí é que vem também a maior deficiência desse deck, que é, cara, esse deck tem uma deficiência muito grande, que se você for ver, a Flaid Preda Planning, numa Mirror Match de Despia, a Preda Planning coloca os contadores em todos os monstros da mesa, não só os do oponente. E quando isso acontece, cara, você passa a ser destruído por completo, porque o cara vai ter o seu próprio Dragon's Tapelha e isso vai te amassar, isso vai te destruir por completo, né? Em compensação, esse deck é absurdo contra o Sword Soul. Esse deck deixa eu fazer uma win-hate absurda contra o Sword Soul. Só que tem jogo pra Deus todas as outras met-ups, né? Coisa que não dá pra fazer. Por isso que eu ainda prefiro o Despia Normal ante a esse, que pelo menos o Despia Normal, tá bom, ele não tem tanto espaço assim pra Hand Trap, mas ele tem jogadas de play melhor, eu acho que o deck joga melhor, inclusive, pra cima da Dimensional Barrier, eu achei que esse deck joga muito mal pra cima da Dimensional Barrier, pior que o Despia Puro. Você tem jogadas da Chimera, que te ajuda a quebrar um monte de campo, e quebrar campo é muito importante. E a Preda Planning, meio que isso, mano, não tem nenhum destaque nele, nada nele que te mude o suficiente, e fala, putz, mano, eu quero muito jogar com esse deck aqui, ao invés de jogar com o Despia Puro. Complementando no extra deck, temos aqui o Ambul Milidius, que basicamente é a melhor carta do deck, que quando ele é Fusion Summonado, você pode adicionar um Preda Planning Monstro, ou uma Preda Peace pra o E-Trap do deck, cemitério, ou face-up extra deck pra mão, e você pode dar ao vil monstro que o seu aponente controla, que tem um Predator Counter, ou um monstro que você controla, tributa e faz esse fechamento de um Preda Planning Monstro do deck, que é a melhor carta do deck, é basicamente porque te leva ao One Card Combo de Instant Fusion, que é um dos combos que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O Judeu gravou esse combo, obrigado, Judeu. Ele vai pegar o Instant Fusion sozinho, ó, como só o Instant Fusion. Instant invoca o Ambul, o Ambul pega Plane, aí precisa de um Descartes, aparentemente. Aí você vai fazer efeito daqui, vai invocar o Cobra, o Cobra pega a Branded Fusion, você vai fazer mandando o Biblips, né? Pra gerar um Followzinho legal. Vai dar efeito aqui do Lobelion Custo Ash, efeito do Biblips, pra pegar o Bufólica, Bufolícula. Aí vai embaralhar, vai passar de Mirror Jade, beleza. Aí efeito, vai embaralhar aqui o Ambulo Led, você vai fazer o Mirror Jade, né? Legal, o Mirror Jade é uma excelente carta, diga-se de passagem. Porque é a fusão que você vai embaralhar pra fazer o Mirror Jade, é a... Ambu. Eu vou chamar de Ambu, tá, senhores? Perdão. Aí você ativa aqui na escala, faz a fusão, e você faz o Dragon's Tapelha. O que é um combo muito simples, na verdade. Só que se você for ver, tem a interação do Mirror Jade, que vai gerar Follow, porque vai mandar o Albion, e o Albion gera outra Branded Fusion, então é um Follow embutido. Você tem o Dragon's Tapelha, que vai ser uma Floodgate Eterna, e quando você achar necessário, a Preda Plane ativa, coloca um Conta da Dor de Preda Plane em todo mundo, e, mano, pânico. Não tem mais o que fazer. Depois que você toma esse efeito aqui, mano, você toma isso que eu drenho, tá ligado? Se nenhum monstro com Conta de Predador pode ativar na mesa, enquanto você tiver o Dragon's Tapelha. Aí a gente entra no problema. Se o cara desceu o próprio Dragon's Tapelha, pânico. Se o cara tiver um Super Poli, pânico. Mas, contra a sua, esse deck é maravilhoso. Mas só. Entendeu? E aí é que tal? O resultado fala por si só. O resultado de grandes jogadores fala por si só. Não dá pra jogar a Preda Plane, sinceramente. Eu acho que, nesse caso, a gente pode colocar que eles tentaram um risco, e, mano, não deu certo. Acontece. Mas isso não significa que você deve jogar com esse deck, ou que você deve sair gastando enlouquecidamente, e o que, na minha concepção, torna o hype desse deck injustificável. Existem outros decks mais legais que a gente pode hypar, a gente tem mais potencial, tem um Vibromancer da vida aí, que eu ainda vou gravar vídeo pra vocês. Mas, na questão do Preda Plane, é isso, tá? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, vejo vocês no nacional, um beijo no seu coração, tchau, tchau. A partir de agora, você vai acompanhar a lista de membros e apoiadores desse canal. Não esqueça também que você pode virar membro por 3, 8 ou 20 reais. Cara, virar membro ajuda demais, ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é super maneiro, e o seu nome pode aparecer aqui nesses créditos do vídeo, que são muito, muito úteis, essa galera que fortalece demais com a gente, e que permite que o nosso trampo aqui no YouTube continue. Se você puder incentivar a gente, vem com nós e aparece com o nome aqui. Falou!